Então, vamos lá. O centro de massa, Rodrigo, ele, na verdade, é um ponto hipotético, um ponto teórico, que representa o centro de equilíbrio da massa de um objeto. Então, como assim? Bom, então, peguei aqui, por exemplo, uma bolachinha daquelas de cerveja de um bar, que era ali perto da KineTec, não sei se você lembra desse? Lembro, lembro. A gente fez algum happy hour ali na sexta-feira. Alguma happy hour no dia, né? Saudade. Já peguei esse aqui por querer. E aí, o centro de massa seria basicamente esse ponto onde, se eu deixar meu dedo abaixo dele, o ponto se equilibra. Matematicamente, né? Toda a massa desse objeto. Claro que a massa está distribuída por todo o objeto, né? A gente consegue ver, enfim, a bolacha de cerveja aqui, ela é quadradinha. Mas o centro de massa, então, é esse ponto hipotético que representa o equilíbrio desse corpo, se ele fosse completamente rígido, né? E no corpo humano, infelizmente o corpo humano não é rígido, mas nós temos um centro de massa, né? O nosso centro de massa, o dos homens, é próximo ao umbigo, né? Se nós fôssemos uma tábua, né? Uma coisa, assim, completamente rígida, e a gente conseguiria se equilibrar pelo umbigo, isso nos homens, e nas mulheres é um pouquinho mais abaixo, mais no ventre, assim, uns 10 centímetros abaixo do umbigo, né? Porque os homens têm um pouquinho mais de massa corporal distribuída para cima, e as mulheres têm um pouquinho mais de massa corporal distribuída para baixo, nos membros inferiores e os homens nos membros superiores. Isso leva o centro de massa um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, né? Legal, legal. Inclusive, tem uma brincadeira muito legal de fazer com as mulheres, entre homens e mulheres, que é o seguinte, você coloca uma caneta no chão, e pede, eu fazia isso na sala de aula, e pede para o menino pegar a caneta com a boca, ele não consegue, agora a menina consegue. Na época que a gente podia fazer essas coisas esquisitas, assim, e é muito engraçado, porque o menino quase vira uma cambota, sabe? Ele vira cambalhota, assim, porque não consegue pegar. E a menina, ele pega, fácil, fácil, você aposta, menina sempre ganha. Bom saber, bom saber, para não perder se em algum momento for desafiado. Não faz essa aposta não, cara, senão você vai perder. Perfeito, perfeito. Bom, e agora, Guilherme, como a gente está trazendo esse assunto, como tu mesmo comentou, da corrida. Fala um pouquinho dessa oscilação do centro de massa na corrida. Vamos tentar entrar um pouquinho no assunto agora. Como é que a gente relaciona essa oscilação do centro de massa com a corrida? Quando a gente fala de biomecânica, a gente está falando de uma simplificação do corpo humano, Rodrigo. A gente pode fazer da fisiologia, da sinesiologia, a gente pode falar da psicologia. Quando a gente fala da biomecânica, é uma das simplificações, uma das áreas que nós temos para estudar o nosso organismo. que tentam explicar os fenômenos. E na biomecânica, a gente usa o centro de massa para descrever como é a oscilação do corpo enquanto nós corremos. O que isso significa? Quando a gente corre, esse centro de massa, ele sobe e desce, além de ir para frente. Então, ele tem mais ou menos esse movimento assim. E a biomecânica, quando ela estuda o centro de massa, ela tenta descrever qual o caminho que o centro de massa percorreu enquanto nós corremos. E isso pode nos dar uma série de informações valiosas com relação ao desempenho do atleta. Então, quando a gente fala de desempenho, saber o deslocamento do centro de massa pode nos dar informações valiosas. Tem bastante referência, já estou lendo um pouco sobre isso. Se fala do modelo de massa mola. Conta um pouquinho, Guilherme, o que isso quer dizer. Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala da avaliação do desempenho durante a corrida, a gente lembra a primeira coisa que é esse modelo massa mola. Que é assim, como é que a gente pode ver as questões energéticas que envolvem o corpo humano durante a corrida. E o modelo massa mola, inclusive eu fiz uma animação aqui, eu estou ficando bom nesse negócio aqui, para mostrar para a gente o que é isso. É que assim, quando a gente corre, a gente pode pensar o nosso centro de massa isolado do corpo e ele oscilando assim. Então, se a gente vê, por exemplo, um segmento hipotético de massa oscilando, a gente pensa, bom, tem alguma coisa ali embaixo fazendo assim para ele continuar pulando. Então, a gente disse que uma forma de se ver o corpo humano de se ver o corpo humano quando a gente fala em centro de massa é a partir do modelo massa mola. Perfeito. Que é mais ou menos o que eu vou tentar mostrar para a gente aqui. Vamos trazer o tripé aqui. A última vez que eu usei o tripé, eu derrubei ele no chão. Aqui, IF Esportes já fez uma pergunta, só para relembrar que depois, no final, a gente retoma essas principais perguntas para ir respondendo. Pode ser, Guilherme? Pode ser dessa forma? Pode ser agora também, não tem problema. Eu só não consegui ler ela. Não deu tempo que eu estava mexendo aqui. Então, vai ajustando aí, eu vou buscar ela aqui. E a gente já pode também. É, aqui, não deu certo. E abordando durante. Vamos ver aqui. O que acontece, Rodrigão? Quando a gente fala de massa mola, se tu puder encontrar as perguntas aí, já me faz ela, porque senão depois a gente não encontra mais. Eu estou procurando, porque justamente eu já perdi. É, não, vai aparecendo as coisinhas aqui e a gente não vê, né? Então, quando a gente vê uma pessoa correndo, e aqui eu fiz uma animaçãozinha lá no laboratório, né? Tá, que legal. Um atleta correndo, esse aqui está com uma frequência, uma velocidade de corrida de mais ou menos uns 10 km por hora, está com uma cadência de mais ou menos 160 passos por minuto. Então, ele está aqui, em câmera lenta, né? Logicamente, correndo. A gente pode imaginar esse cidadão correndo aqui como se fosse uma bola de basquete quicando. Certo. Pã, 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 pã. Mas também nós podemos imaginar esse cidadão, aqui eu desenhei um pêndulo, como um pêndulo, só que um pêndulo invertido. Então, o que acontece? Cada vez que a gente corre, o nosso centro de massa se aproxima do chão, aí a nossa mola fica rígida, né? Ela diminui e aí a gente projeta o centro de massa para o próximo lado e vai nessa direção. Então, a gente junta o modelo massa-mola com uma coisa que nós chamamos de pêndulo invertido e o nosso potencial elástico, né? Que tipo de informação pode ser extraída da curva de centro de massa? Ali, eu achei a LF Sport perguntando. Obrigado, cara. Isso aí. Tchê, quais são as informações relevantes, então? O tamanho dessa oscilação do centro de massa vai nos dar uma informação sobre a rigidez da mola do atleta. Ai, prof, como assim mola? Olha só, gente. Então, essa ali é a mola. A gente tem que imaginar que aqui é o corpo do atleta vindo aqui nessa plataforma de força e daí o que vai acontecer? Ela vai aqui... Sente só, Rodrigão. Ela vai fazer mais ou menos este movimento aqui, ó. Tá da hora, né? Muito bom, muito bom. Olha só, isso aqui é o modelo massa-mola, gente. E a oscilação vertical do modelo massa-mola vai nos dar informação justamente da rigidez da mola. E, cara, nas nossas lives a gente sempre insiste muito nisso, que o corpo humano atua como uma mola. E uma mola, ela consegue produzir força de forma passiva, sem gasto energético, né? Ó, então vamos voltar aqui só mais uma vez para a gente buscar de exemplo, ó. Pã, 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 pã. Então, a gente consegue ter esse... Essa tua animação aí foi fantástica. Essa aqui ficou legal, né? Muito bom. Então, Rodrigão, isso tem tudo a ver com o desempenho. A gente tem que ter noção também de uma coisa. A gente não pode só se preocupar com... com as lesões, né? A gente tem que ver quais são os aspectos que podem estar fazendo com que o atleta acabe gastando mais energia durante a corrida do que deveria, tá? Então, o que a gente consegue ver? Com a oscilação do centro de massa, que é bem simples da gente pegar, fazendo uma avaliação, a gente tem noção se está havendo desperdício de energia durante a corrida. A gente consegue ter noção se o vetor resultante da corrida aponta para cima, mais para cima do que para frente, que é o vetor de velocidade, né? A gente consegue perceber a rigidez da mola fazendo algumas contas bem simples. A gente consegue medir a rigidez dessa mola. E isso, inclusive, é o que eu ofereço para fazer a avaliação dos saltos naquela planilha. Eu ofereço como medir a rigidez do membro inferior durante o salto. Durante a corrida, a gente precisa de um sistema de coleta. Mas durante o salto, se a gente sabe a altura que o atleta saltou, a altura que ele baixou, eu consigo medir a rigidez da mola. E eu sei o quanto de energia ele está desperdiçando ou otimizando de forma passiva durante a corrida, né? Então, não é um determinante de lesão, né? Por isso que eu chamo eles de determinantes de lesão e desempenho. Porque eles podem afetar tanto do ponto de vista da lesão quanto do desempenho. Ótimo, muito interessante. E qual é a oscilação desse mecanismo otimizado, vamos dizer assim? É, então... Pode dizer um pouco sobre isso. Eu achei a pergunta de antes, Guilherme. Se tu quer que eu traga ela agora ou deixamos para depois? Não, pode... Ah, tá do... De um dos... Isso, do IF Sports aqui. Pode trazer, pode trazer. Ele pediu assim, que tipo de informação pode ser extraída da curva de oscilação do centro de massa? Aí depois ele... Então, a principal é a rigidez. A rigidez do sistema. Isso é muito importante. Quando a gente pensa que a corrida pode ser entendida como um mecanismo de massa mola, a variável mais importante da mola que a gente tem é a rigidez dela. Então, o quanto de força ela vai ser capaz de devolver de maneira passiva para o sistema que está sendo utilizado. Então, a rigidez e também essa questão de desperdício de energia. Uma oscilação vertical muito alta pode significar um desperdício muito grande de energia mecânica. Então, a gente tem que ter esse cuidado. São duas informações bastante relevantes. A rigidez a gente consegue nos saltos de uma forma bem aplicável, bem simples. Não precisa superperifécias. E a oscilação a gente consegue avaliando correndo. Legal. Legal, bacana. Depois ele coloca também alguns desses parâmetros relacionados à propensão de incidência de lesão. Então, não é um... um parâmetro, um determinante de lesão, né? Importante. Não que não possa apresentar lesão, tá? Porque depois a gente vai falar quais são as variáveis mais importantes para esse mecanismo. mas a gente pode dizer assim, ó... Qualquer lesão pode ser favorecida se esse mecanismo não estiver otimizado. Por quê? Porque eu vou estar sobrecarregando as minhas estruturas ativas corporais. Uma vez que eu não estou utilizando os meus mecanismos elásticos adequadamente, eu vou ter que buscar essa energia em outro sistema. Concorda comigo, Rodrigo? Perfeito, perfeito. Então, se eu estou buscando energia em outro sistema, eu posso estar sobrecarregando eles. Porque eu já tinha uma estrutura que tinha que fazer aquela função e eu fui buscar outra. Então, todas... Eu posso dizer tranquilamente que praticamente todas as minhas lesões podem ter a sua ocorrência facilitada devido a uma má utilização dos mecanismos de massa-mola durante a corrida. Legal, legal. Bom, então assim, qual a cadência e a oscilação em que esse mecanismo é otimizado? Voltamos de novo a falar sobre a cadência, né? Que aparece sempre em todas as nossas lives, né? Isso aí. Olha que legal, cara. Como eu mostrei ali para vocês, eu tenho uma bola quicando, né? Ou seja, quantas vezes por minuto ela está quicando e eu tenho a altura que ela está quicando, né? Então, a altura a gente chama de oscilação e o LF Sports perguntou ali se existem referências para isso. Existem, né? A gente tem vários estudos que medem isso e já que ele pediu referências, né? A gente tem o estudo do Rodrigo Rosa, 2019, né? Gaúcho, pesquisador, biomecanicista, doutor em biomecânica, que manja tudo decorrida e avaliou isso em atletas de alto desempenho, atletas de desempenho moderado. E lá ele apresenta. Então, o que ele apresenta? É que, assim, os atletas tendem a apresentar uma oscilação de centro de massa bem padronizada, sabe? Existem pequenas diferenças entre alto desempenho e baixo desempenho, mas a gente pode dizer que um atleta ele tende a apresentar assim, até vou dar uma olhadinha mais de perto aqui, de 8 a 12 centímetros de oscilação do centro de massa, tá? E essa oscilação, conforme eu aumento a velocidade, a tendência é que ela diminua. Então, se eu estou, por exemplo, a 10 quilômetros por hora, 8 a 12 centímetros é uma oscilação ideal. Agora, se eu estou a 20 quilômetros por hora, por exemplo, espera-se uma oscilação de 6 a 8 centímetros. Então, percebe como tem que diminuir essa mola, tem que se tornar muito mais rígida e, consequentemente, pular menos, né? Pular menos alto a cada passada, né? A cada passo. Perfeito. Então, é o que a gente usa como referência. E, respondendo a tua outra pergunta também sobre a cadência, volta de novo, né? Essa mola, ela tem tempo para funcionar. Como nós não somos uma mola mecânica, né? Quando a gente contrai a mola, ela não fica ali o tempo todo. Não fica o tempo todo com aquela energia guardada. a mola mecânica fica, né? Mas o nosso corpo não fica. Se a gente se agacha, uma hora a gente cansa e não consegue mais levantar. A gente não vai, pum, que nem uma mola, assim, sai voando, né? Perfeito. Então, a gente tem tempo para que isso aconteça, né? E esse tempo ocorre a uns 60 avos de minuto, né? Então, a 160... Perdão, a uns 70. Então, de 170 a 190 vezes por minuto. Passos por minuto, que é a cadência em que a gente otimiza esse mecanismo. Perfeito. E isso tem que ser depois associado a quanto eu subir e desci. Eu acho que veio duas perguntas aqui, Rodrigão. Vamos dar uma olhada aqui. O LF Sports perguntou se o trote não é interessante. Cara, o que é trote, né? Seguinte, um problema... Seria aquela corrida assim, correr solto, né? Seria mais ou menos isso, né? Pode ser. Talvez ali, aquela corridinha do aquecimento inicial ou alguma coisa para regenerar. É assim, para aquecimento, um treinamento regenerativo que não tem objetivo de adaptação não tem problema. Agora, se a gente está falando de uma corrida em que eu quero atingir índice, eu quero ter um pacing médio ideal, ou que eu quero causar adaptações ao meu atleta, não é ideal, né? Fazer isso sem uma técnica adequada, né? Eu posso fazer isso como resfriamento, aquecimento, mas como técnica de corrida mesmo não parece ser o ideal, não. Sim, sim. Ou talvez poderia estar falando de alguém iniciante fazendo uma corrida. Não sei. Mas eu acho que é meio mais ou menos isso aí. Ok. E se um atleta, ou um praticante da corrida apresentar alguma alteração nesse mecanismo, o que acontece? O que fazer? Olha só que legal. Então, cadência eu não vou nem falar mais, né? Como é que se muda a cadência, né? A gente já falou bastante sobre a utilização de metrônomos, eu já falei até qual é a priorização ideal para a alteração de cadência em uma das nossas lives. nem vou entrar nesse assunto. Vamos direcionar nossa atenção para para a oscilação do centro de massa, oscilação vertical, né? Certo. Tchê, a oscilação vertical, assim, ela é um aspecto complicado de ser alterado, tá? Por quê? Porque é uma técnica de corrida propriamente dita. esse é o primeiro aspecto que a gente tem que pensar, né? Não acontece por déficit de recrutamento, não acontece por diminuição de mobilidade, ó Giovana ali, tudo bem? Não acontece por déficit de mobilidade, não acontece por outras questões morfo-funcionais, ela é uma questão puramente técnica. o jeito da pessoa correr faz com que ela corra com aquela oscilação vertical aumentada. Então, assim, existem poucos determinantes que necessitam de intervenção direta opa, olha, eu chutei o tripé já. Existem poucos determinantes de lesão e desempenho que necessitam de intervenção direta em treino de marcha, Rodrigo. E a oscilação vertical, se não está associada a outras alterações, a pessoa está numa cadência boa, sabe? A pessoa não tem outros determinantes, tem só esse. O que a gente faz, né? Tem que ter intervenção direta em reeducação de corrida, né? E aí existem algumas técnicas, tá? Técnicas interessantes, assim, curiosas, né? A primeira delas são as técnicas de luz e sombra. Olha só que bacana esse aqui. Por exemplo, você coloca um holofote atrás da pessoa. Olha que louco isso aqui. Coloca um holofote atrás dela. Isso aqui eu já vi estudos que fizeram, né? E a pessoa enxerga a sombra dela, a sombra da cabeça, assim, tá? Enxerga ali. E aí você faz uns risquinhos, assim, com um limite de 12 centímetros entre eles. E aí a pessoa vai sair correndo na esteira, né? Certo, certo. E aí ela vai ver a sombra dela subindo e descendo entre aqueles dois risquinhos. E aí ela vai ver que a sombra passa ou não, né? Perfeito. E aí ela vai ter que, enquanto ela corre, ficar cuidando aquela meta, tá? Eu já vi isso, já vi revista que fez isso, tá? Então, esse é um jogo de luzes, luzes e sombras, né? Existe outro método? Um pouco engraçado, mas é interessante, né? É bacana. É uma estratégia. É uma estratégia, né? A outra estratégia é, por exemplo, com laser. O que você faz? Você, de novo, na esteira, né? Todo o processo reeducativo de corrida, o ideal é que comece na esteira, né? Pra que haja um feedback interessante. E você amarra um laser na pessoa, olha só que loucura isso também. Mais ou menos bem na altura do centro de massa, mesmo próximo à pelve, faz ele apontar pra frente. E mesma coisa, coloca a meta de altura e tenta diminuir, né? Isso associado à ordem verbal costuma ser muito eficiente. A própria ordem verbal, ó, tenta não pular tanto quando corre, né? Costuma ser bastante eficiente. E uma coisa que costuma funcionar também, que eu já vi também alguns artigos aplicando, é correr mais rápido, com a atleta. Como assim? Expor ele a velocidades maiores pra ele entender o que é diminuir a oscilação do centro de massa, porque isso é um ato natural do nosso corpo, é quando a gente aumenta a velocidade, a gente diminui a oscilação do centro de massa. Então, eu vou correr mais rápido e aí eu vou perceber, ah, então isso é oscilar menos. bom, vamos tentar replicar essa movimentação agora numa velocidade mais baixa, no meu ritmo de corrida usual. Perfeito. E aí a gente chega também nesse aprendizado, tenta alcançar esse aprendizado com essas inúmeras técnicas, né? Eu deixei essas mais curiosas no começo porque elas são relativamente divertidas, né? Mas a ordem verbal e o aumento de velocidade costuma ser eficiente também, a gente pode adotar essas estratégias primeiro antes do laser e do holofote. Sim, é realmente bem perceptível, né? No momento que tu tá praticando a corrida quando tu aumenta a velocidade, aumenta a cadência que tu realmente tu percebe uma estabilidade bem maior. É verdade. Pra quem corre aqueles 5 quilômetros ali em evento perceptivo como eu, né? Que não sou um atleta, super atleta, tô iniciando um pouquinho na corrida agora. Dá pra perceber. Mas é do vôlei, né, Rodrigão? É outra história. Saltagem que salta, né? É outra história, né? Saltagem que salta, Eu já vi tu pulando. É bom, é bom. Bom, Guilherme, eu não vi mais nenhuma pergunta a princípio, tá? Eu vi que o pessoal tava pedindo aqui as referências, né? Não sei se a gente consegue disponibilizar depois pro pessoal, ou se tu tem ali alguma dúvida. Cara, eu já passei essa referência mais de uma vez. Landing Take Off é Rodrigo Rosa 2019, tá? O título é Landing Take Off, a revista é a Frontiers in Physiology, é um artigo free, vou mostrar aqui até pra vocês. Peraí, deixa eu só... Peraí. Se alguém não conseguir pegar, Take Off é isso. Perfeito. Rodrigo Rosa 2019, Frontiers in Physiology, então isso é muito legal, né? Eles são caras que misturam muito a fisiologia com a biomecânica, e ali ele tem várias referências pra atletas de alto desempenho, desempenho menor, de cadência, de comprimento de passo, de tempo de fase aérea, de oscilação do centro de massa, caraca, é muita, muita coisa. Bacana. Imagina, Digão, estamos aí. Obrigado, Diego, também pelas colocações, e F Sports também, obrigado por ter participado com a gente. Mais alguma colocação, Guilherme, pra esse momento? Cara, eu acho que que sobre esse tópico a gente conseguiu ir bem, mas queria comentar contigo hoje, fiquei sabendo que teve um retorno bacana o nosso curso de biomecânica da corrida, como é que está sendo os feedbacks? Foi muito bacana, sim. Claro, a primeira parte da aula ali foi liberada, foi dois módulos, dois capítulos, que tu já disponibilizou pra quem adquiriu, e o pessoal que está me dando um feedback, eu já conversei com alguns clientes que estão assistindo, estão gostando muito, então fica a expectativa pro restante dos módulos que estão vindo aí. Tem mais uma pergunta aqui. Exatamente, a primeira turma, o lançamento do curso de corrida tão esperado, quanto tempo de produção desse curso, Guilherme? Cara, eu comecei a estudar biomecânica da corrida de forma profunda, assim, eu comecei com a biomecânica da marcha em 2012, vamos dizer que dois anos depois da biomecânica da marcha veio a biomecânica da corrida, então 2014 são seis anos estudando a área e montando o curso dois anos, então é bastante tempo se preparando pra isso. Baita curso. Existem aparelhos capazes de monitorar o centro de massa? Cara, o D-Walk atualmente ele não está medindo, mas ele vai medir na próxima atualização de software que eles vão apresentar. Isso aí é uma coisa que o Christian nos traz, ainda não está oferecendo, mas vai ser oferecido, então no momento a melhor forma é filmando, colocando um marcador entre a espinha helíaca póstero superior direita e esquerda, então entre as duas apes tu coloca um marcadorzinho ali, que é mais ou menos onde fica o nosso centro de massa, coloca uma referência métrica do lado e filma, e ali tu consegue medir pelo vídeo quanto que oscila, a gente tem utilizado o vídeo pra fazer esse tipo de medição. Legal, legal. Muito obrigado, Guilherme, por ter abordado esse assunto de uma forma muito interessante, eu acho que foi bem esclarecedor. Como tu falou antes que tu não ia abordar muito alguns assuntos, por exemplo, acadêmicos, enfim, quem está nos assistindo agora pode ir lá pro YouTube, pro nosso podcast, que tem todas essas lives salvas lá no IGTV, tem alguma coisa também, pra retomar esses assuntos. Isso, Guilherme. É só. Tchau. 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 Tchau.